Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com uma paciente aqui, o caso dela é bem delicado. A unha dela é bem alta e as laterais são bem curvadas. É genético, tá? Mas piorou de um tempo pra cá. Hoje, tá muito sensível. A paciente é até traumatizada de tanta dor que ela já passou. Então, eu vou ir com muita calma nesse procedimento, porque eu não quero que a paciente, obviamente, tenha dor, né? Ela já tá com medo e etc. Isso é bem normal. Aqui já temos uma inflamação. Então, nós temos aqui uma onicomicose já justamente em função da curvatura excessiva da unha dela. E aí, como foi cortado nas laterais um bom tempo, ela entrou muito profundamente, porque nunca foi feita a órtese. Nunca foi colocado nenhum tipo de órtese nessa unha. Então, hoje eu vou precisar baixar bem a altura antes de fazer qualquer procedimento aqui. Primeiro, vamos utilizar o polidor daí, tá? Vou baixar um pouco a cadeira aqui. Então, vamos lá. Posso continuar? Então, vamos lá? Vamos lá. 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 Saiu inteira. Saiu, não é? Um pouco doeu. Sim, veio lá de dentro. Imagina. Olha o tamanho. Enorme. Enorme. Consegue ver? Olha a filetina. Tô vendo. Um telefone. Mas saiu todo. Sim. Só tem pele aqui agora. A dor maior já foi? Foi. Foi, né? Olha o tamanho. Enorme, né? É que ela tava assim, né? Olha as tentativas de corte. Jesus amado. Como tu tava cantando, né? Não sei. Olha só. Não sei. Tá, não lesionamos, viu? Uma boa notícia. Boa notícia. E tu cortou ela até embaixo? Sim. No caso, saiu todo aquele canto que tava curvado. Naquela lateral, sim. Tem alguém chorando no fundo do teu vídeo aqui. É a lituna. Ah, meu Deus. A Lésia, tô chorando. Não, eu tô firme. Tô firme. Eu tô firme. Ai, gente. Eu tô firme. Tu já fez algum procedimento? Tu fez? Irine? É. Sim. É alguém desse tipo? Sim. Quando eu tinha 13 anos, não tinha ninguém pra fazer. Eu mesma fiz. Olha lá a ponta. Era quase maior que o outro. Era. Saiu tudo, né? Agora eu tenho que limpar um pouquinho aqui, porque aqui tem uma pele hipertrófica. É que aí ela tava inflamada. Uhum. O outro lado, por mais que tava doendo, mas ele não tava inflamado, né? Não. Não. Aqui ele inflamou e secou, né? Aí é onde tá esse... É, faz um pouco mais de uma semana que isso aconteceu, né? Não, ela tava inflamada. Não. Eu fiz a unha, aí ela mexeu e aí inflamou. Entendo. Porque ela já tava... Sensível. Sensível. Aí ela foi tirar aqueles corinhos ali do canto e aí inflamou. E na questão de fazer a unha, se fizer mal, também acontece, né? É. Com certeza, né? O ideal sempre e nunca é entrar aqui nas laterais, né? É como eu te falei. Pra gente colocar pro lugar, a gente tem que cortar errado, mas tem que ir até o final. Pode deixar a coisa lá dentro, né? E aí depois tem que seguir logo com uma correção. Não pode ficar assim. Senão não vai piorar. Não. Pronto. Conseguiram fazer sem lesionar? Jesus. Eu já não vi, ó. Ótimo. Não. Imagina. A pressão que eu tava no... Eu já vou já botar uma órtese nessa unha pra desafogar esses cantos aqui, tá? Não vai sair daqui assim. E essa órtese não vai... Ela dói? Não. Vai sentir um alívio. Ela vai trazer essa unha pra cima. E a outra unha, o que que tu me diz? Eu não vou mentir nela, né? Mas, tipo, se ela não me dói, eu tenho necessidade de corrigir ela? Pra ela não acontecer. Porque não é que ela encava, mas às vezes ela dá, tipo, ela machuca nos cantinhos, sabe? E eu crio muita pele. Tipo, a minha unha não é que assim, ah, eu não tenho cutícula. Mas eu crio pele nos cantos, por baixo da unha. Aquela, tipo, aquela... Não sei se é pelezinha. É uma pelezinha que eu crio. A cutícula em si, eu não tenho muita cutícula. Tu cria uma onicofose na lateral devido à curvatura acentuada. Essa onicofose que tu tem, que é essa pele, ela é causada pela curvatura excessiva da tua unha, entendeu? A tua unha, mesmo a gente abrindo a curvatura dela, ela não vai se manter 100% aberta, porque a raiz da tua unha, ela é curvada, entende? Mas a unha que tá crescida, a gente consegue manter ela aberta um bom tempo. Mas assim, ó, daqui um ano, por exemplo, da raiz até a ponta, ela vai vir uma unha totalmente nova, sem órtese, entendeu? E aí ela tem... Sim, depois que ela corrigir, no caso, ela vai continuar naquele formato, tipo, não tão... Ela vai querer voltar. Ela vai querer voltar, porque a raiz da tua unha é curvada. Então, tu é uma paciente que provavelmente uma vez por ano tu vai ter que colocar uma órtese. Tá entendendo? Pra baixar ela. Isso é genético, né? E graças a Deus que hoje em dia tem solução, né? Pelo menos tu conviver sem dor... É, porque é uma coisa que se eu pensar... É. Eu tive unha encravada desde a infância. Claro. Claro. Tá, vamos colocar a órtese e depois eu mostro aqui como é que ficou. Uma vez que desafoga os canos... É, agora eu tô sentindo bem aquela pressão, né? E também os canos onde tu mexeu, né? Aham. Agora eu vou botar um calmante aqui. Também, olha aqui, vermelha a ponta do dedo. Mas olha aqui, que legal que a gente conseguiu fazer o procedimento. Já sai com a órtese, pronto. Só em um mês pra manutenção da órtese. Em um mês, eu retorno. Em um mês. Dessa vez é em um mês, porque é recente, tá? Depois com ela já mais aberta, tu vai poder... Deixa, espaçar um pouco mais. Bem mais tranquilo do que eu tinha. É que eu sempre me preparo pra mais. Não sei por que que a gente é assim, não sei se que também é assim. A gente sempre se prepara... Pro pior. Pro pior. Ah, que bom. Assim tu não se decepcionou. Aham? Não. Então, eu sempre me preparo pro pior. E foi mais tranquilo então, dessa vez? Foi. Mas como eu te disse, ela não ficou aquele aberto, sabe? Perfeito. Então, eu vou ver se eu consigo te aguardar, aguardar o vídeo aqui pra ver daqui uns 30 dias, quando tu retornar, pra gente ver como é que ela vai tá. Porque vai tá bem diferente de hoje. Caramba, gente. Olha a revisão dessa paciente. 30 dias depois, eu coloquei a fibra no mesmo dia do procedimento, já justamente pra ela não fechar, mas eu tô muito impressionada com a abertura dessa unha, inclusive, a paciente ela voltou já com um dolorido aqui, e no momento que a gente colocou a metálica, a unha dela já abriu. Então, eu vou encerrar o vídeo dela por aqui, mas a paciente vai continuar comigo acompanhando a abertura dessa unha, a unha dela vai abrir um tanto a mais do que tá hoje, e aí a gente só vai manter a abertura da unha dela com a órtese. Por quê? Porque ficou muito tempo com ela curvada. Olha só como ela tá aberta aqui agora, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui nesse formato. Ela precisa ficar muito tempo com a órtese pra unha dela se manter aberta, porque ficou muito tempo curvada e a unha tem memória. Se a gente remover essa órtese que tá aqui, ela tende a voltar. Então, a gente não pode desistir do paciente nesse exato momento, mesmo ele não tendo dor, mesmo ele não tendo inflamação. O que acontece é que a curvatura da unha dela é muito acentuada, ela ficou muitos anos com a unha pra dentro, e a gente tem que ficar bastante tempo com a órtese pra que ela não retorne na posição anterior, posição que ela tava anteriormente, que era assim muito pra dentro. Então, a órtese, ela só vai manter a curvatura dela pra que ela não desça. A gente vai manter ela um pouquinho mais aberta, mas não mais que isso, porque a curvatura da unha dela é natural, assim. Ela é pra baixo mesmo, mas não é tanto quanto ela tava. Então, eu preciso manter essa unha aqui o quanto mais tempo com a órtese pra que ela não retorne na posição anterior que ela estava. Certo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse procedimento aqui, comentem embaixo. não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar aqui embaixo o sininho pra receber todas as notificações, e deixa seu like se tu gostou desse procedimento, da cicatrização e dessa curvatura magnífica que tá ficando nessa unha. Certo, pessoal? Valeu! Tchau!